Me sinto também realizado, me sinto vendo progresso no meu bairro, entendeu? É coisa, a gente quer ver progresso no bairro, né? As principais vias da região de Montserrat, infelizmente, ainda são de terra e esburacadas. Com as fortes ruas, aumentam os problemas dos moradores. A Prefeitura, pensando no bem-estar de milhares de munícipes que vivem por ali, e inicia as obras de pavimentação das principais estradas de acesso da região. Neste momento, serão realizados com prioridade a pavimentação de 7 quilômetros de corredores de ônibus e o primeiro a receber melhorias é a estrada Serra do Aguirre. O trabalho já começou e Itapevis está ficando como você nunca viu.